MAMÁI! MAMÁI! Coloca onde? Coloca onde? No pé? Ou na cabeça? Na! Onde que você quer? Na cabeça? Que chuvaco bonito, mamãe! Que chuvaco bonito! É ela! O que é que tu está vendo aí? Vamos ver! É ela! Deixa a mãe atirar então! Eita mamãe agora! Achei! Mas tem outra na tua casa! Vou deixar uma aqui! Mãe! May, vai! É a nenor! comunicada! Nos olhos 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 olmayi... Terima kasih poder... Ap士a terima kasih. Tua janelamachen! Programma pass plecoi! Adriana favour鐵! Tchau.